Beleza? Vamos para mais uma dúvida? Mais uma mensagem da Nubia Veloso. Ela tá mandando as mensagens dela com as dúvidas. Só você que não mandou a sua, hein? Tá vacilando. Bora! Questão é a seguinte. E na bagagem vão todos os sonhos... Deixa eu ver se tá pra aparecer aí. Tá. Vão todos os sonhos, desejos que insistem em ficar. No trajeto a paisagem da memória, deixando para trás momentos, encontrando novos, surpreendendo-se com as tempestades, encantando-se com o azul do céu da alegria, e sentir que valeu, vale e que sempre valerá a pena continuar. Aí a questão traz lá letras A, B, C e D pra marcar qual é correta. Mas o enunciado é assim. As palavras destacadas são... Então eu vou resolver a questão e automaticamente eu tô acertando, né, alguma letra proposta pelo exercício. O que esse exercício exige da gente? O uso do quê? Como que eu faço isso? Eu faço. Eu busco o jeito mais simples. Vamos lá. E na bagagem vão todos os sonhos, desejos, que... Quando eu me deparo com o que, a primeira coisa que eu faço é saber se ela é pronome relativo. Olha o nome. Relativo. O que é relativo é relativo a algo ou alguma coisa. É relativo a quê? A um termo anteriormente citado. Então essa é a primeira função do quê. Pra saber se ela é pronome relativo, eu substituo o termo anterior por ele. Vou pegar desejos e vou colocar aqui, ó. E vou fazer a leitura. Os sonhos, desejos. Que. Agora eu vou parar a leitura aqui nesses desejos. Eu não vou ler esses desejos. E vou ler assim. Desejos insistem em ficar. Então funcionou. Esse desejos pode ser utilizado no lugar do quê. Então esse quê está no lugar do desejos. Portanto, ele é um pronome relativo. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele é relativo à palavra anterior, desejos. Eu posso falar também que esse quê tem uma função anafórica. Você sabe o que é isso? Anáfora e catáfora. Anáfora é quando eu retomo um termo anteriormente citado. Catáfora, um termo posterior que vai ser citado. Ou até mesmo fora do texto. Continuando. Agora, o próximo problema está aqui, ó. Encantando-se com o azul do céu da alegria. E sentir quê? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a palavra que foi citada anteriormente e colocá-la aqui, ó. Se funcionar, o quê também é pronome relativo. E sentir? Bota o sentir no lugar do quê? Sentir valeu. Não funcionou. Sentir valeu é um discurso que não tem lógica. É uma oração que não tem lógica. Se não tem lógica, eu tenho que arrumar outra coisa, outra utilidade para o quê? Então eu volto para a palavra anterior. Sentir é verbo. Quem sente, sente alguma coisa. O verbo sentir, então, é um verbo transitivo direto. Por quê? Você sentiu o quê? Quando eu faço a pergunta do o quê, eu estou achando um objeto direto. Então o verbo é verbo transitivo direto. Observe que sentir, sentir o quê? Vulto para cá. Não estou pegando esse quê não, tá? Estou pegando só esse aqui. Eu só botei para cá para a gente entender. Sentir. Sentir o quê? Que valeu. Então aqui eu tenho a oração principal. E aqui eu tenho a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quando eu tenho a oração subordinada, o quê? Onde é que eu vou botar isso aqui? Será uma conjunção integrante. Como o próprio nome indica, ela integra uma oração subordinada. Continuando. E sentir o quê valeu. Pausa. Pausa. E que sempre valerá. Observe que aqui, ó, ainda tem a ação verbal. Sentir que valeu. Sentir que vale. Olha que legal. E sentir que sempre valerá. Então esse quê também pertence ao verbo sentir. Eu tenho aqui a omissão do verbo sentir, ó. E sentir que sempre valerá. Então aqui continua sendo uma conjunção integrante. Relendo. O quê é um pronome relativo, porque ele pode ser substituído pelo termo anterior. E tem uma função anafórica. Esse quê é uma conjunção integrante, porque ele faz parte de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Foi exigido pelo verbo. Vale e sentir que mesma situação. Ok? Agora eu quero passar uma dica importante. Vou apagar e vou colocar uma palavrinha no quadro. Olha só. Olha só. O quê é um perigo? Note que sempre que você utilizar o quê, vai surgir um verbo em algum lugar próximo a ele. O caso mais interessante que a gente usa no cotidiano e acaba caindo lá na redação, e aí é perigoso, é esse caso aqui. Eu ligo para alguém e falo assim. Quem é que está falando? Eu tenho aqui uma construção que pode ser substituída. Qual é essa construção? Eu tenho uma locução verbal. O verbo auxiliar e o verbo significativo. Para que serve o verbo auxiliar? Ele indica tempo. E o verbo significativo indica a ação. Cara, esse é o meu modo de estudar. Esse é o meu modo de resolver as coisas. Você vai encontrar aí no YouTube diversas maneiras que eu acho mais complicadas. Eu acredito que você enfiar a cara nisso aqui, através de uma classificação mais gramatical, torna esse assunto, que já é chato, mais desagradável. Então eu penso assim. Tenho dois verbos, só tenho dois verbos, eu montei uma locução verbal. Uma locução verbal sempre pode ser transformada em um verbo apenas. Porque eu tenho o verbo auxiliar, que indica tempo, e o verbo significativo, que indica a ação. Está falando? Então agora eu vou retirar o que, e vou melhorar isso aqui. Vou colocar assim. Quem fala? Olha que bacana. Eu retirei o que. Quando eu retiro o que, eu melhoro isso aqui. Quem é que está falando, eu transformei em quem fala. Por que que eu te expliquei isso aqui? Por que que eu estou tocando esse assunto? Próximo quadro. Vamos apagar. Nas redações que eu pego para corrigir, que é um trabalho que eu disponibilizo aí no canal, eu vejo muito caso de repetição desnecessária do que porque ele é o menino que chegou e que chorava. Porque sua mãe, vírgula, que estava na rua, não apareceu. Consigo entender? Consigo. Ele é um menino que chegou e que chorava porque sua mãe, que estava na rua, não apareceu. Aparentemente, isso aqui está certo. Mas, ocorre o queísmo. Ele é um menino que, quando eu usei o que, olha o que apareceu. Verbo. Ele é um menino que chegou e que, olha, mais verbo, chorava porque, olha um que aqui, querendo ou não, olha um que aqui, porque sua mãe, agora vem outra ação, que, olha, estava na rua, não apareceu. Eu tenho um, dois, três queísmo. Três queís, aqui, um subentendido aqui. Se eu tenho três queís numa mesma oração, eu vou ter, sem olhar para o quadro, eu tenho três verbos executando a ação do que. Isso aqui pode gerar na redação um lance chamado queísmo. O queísmo é o excesso de queís numa redação. Quanto mais que você usa na redação, pior fica a mensagem para ser compreendida pelo leitor. Mano, quando você for escrever, não imagine o texto na sua cabeça. Não imagine a mensagem na sua cabeça. Porque na sua cabeça ela já está, o panorama já foi montado, a paisagem já foi montada. Você tem que imaginar o texto na cabeça do leitor. Você tem que pensar assim, será que quem está lendo o meu texto vai entender o que eu escrevi? E se você lança a mão do quê, você pode, num parágrafo longo, utilizando período compostos, períodos mistos, fazer com que o leitor se perca durante a leitura. Se você escreve oito linhas, utilizando um único período composto, seja ele por subordinação, coordenação ou até misto, você pode chegar ao final dessa mensagem e o leitor, ao ler essa mensagem, perguntar assim, o que esse camarada quis dizer lá no início? Aí você dança. Porque quando a banca avaliadora, a banca é uma pessoa que vai ler, né? Quando o fiscal vai ler, ele deve ter ali uma tonelada de redações para ler. Porque concurso público hoje tem 300 pessoas por vaga. Então a sua redação é somente mais uma redação. Nem seu nome aparece, aparece um número lá de identificador. O fiscal vai pegar aquela redação e vai fazer uma leitura linear. Leitura linear é aquela leitura que a gente faz assim, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, o cara parou aqui na linha 5. Se ele tem algum problema aqui para entender o que você disse, dificilmente ele vai reler isso daqui, ele vai ficar voltando aqui para tentar decifrar o que você disse. Ele vai classificar isso aqui como um texto. Ele vai botar defeito. Ambigo. Prolixo. O que é um texto prolixo? Um texto difícil de entender. Prolixidade. Falou, 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 disse pouca coisa, ou disse quase nada. Tá? Então, fica essa dica. utilizando a questão da Núbia Veloso. Eu postei aí, e vou continuar postando, alguns vídeos sobre questões difíceis. E eu postei o vídeo sobre crase, com o título assim, Duas questões difíceis sobre crase. E muita gente discordou do que eu falei. Ainda bem que eu encontro pessoas que discordam. Sempre discorde para fazer a sua opinião em cima da opinião daquele cara que resolveu o exercício. Não se deixe conduzir pela explicação que eu coloquei aqui. Sabe o exercício que estava aqui anteriormente, no início do vídeo? que eu te dei a minha explicação. Faça a sua explicação. Monte na sua cabeça a sua explicação. Para ver se a gente vai chegar num ponto comum. Aí você está aprendendo. Agora, se eu te ensinar um lance, e se você for naquele lance e falar, eu aprendi, bacana, você aprendeu aquela questão. E se eu misturar os termos, você sabe resolver outra questão? Por isso é muito importante você discordar. Eu discordo. Meu ponto de vista é esse, esse, esse e esse. Vamos dialogar. Sacou? Então, beleza. Núbia, obrigado pelo vídeo. Essa dúvida vai para o Instagram. Estará lá no Instagram. Está aqui o Instagram. E se você quiser mandar a sua dúvida, tem um e-mail abaixo do vídeo. Você manda a sua dúvida direitinho. Manda a questão completa. E a gente resolve aqui no quadro. Valeu? Obrigado. Até o próximo.